Salve galera do Youtube Pastel Porca Canvia E aí galera, vim aqui em São Borja Pra trazer o motorista Pra pegar uns documentos No caminho dele E eu vou dizer pra vocês Tá terrível isso aqui Olha como é que tá isso aí Vou mostrar pra vocês como é que tá as paradas Tá, é doido Você tá doido com isso aqui Vai vir de carro e buscar Vimos de carro e buscar Mas tá feio o negócio aqui galera O bicho tá pegando Olha onde tá esses caminhões ali Não é lugar deles ali Até que tem uma placa aqui Que tá dizendo proibido Parar e circular com caminhão Nessa área ali Então vocês vejam como é que tá a situação Aí, olha aqui Tá vendo? É proibido a circulação de veículo Mas Não tem opção Positivo E aí galera Junto com esse aqui Eu vou colocar um vídeo Uns vídeos ali De algumas imagens aí Do Da Da nevasca E Como é que fica após a nevasca Aí pra vocês aí Assistirem aí Beleza? Vou agregar nesse vídeo aqui Mais uns detalhes aí do Mercosul aí Como é que funciona ali Na época de nevasca? E essa época tá aí de novo Tá chegando aí de novo Beleza? Mandar um grande abraço aí Pro Galego Gamer Pro Davidson Gamer Simuladores Um grande abraço aí Um grande abraço aí Um muito obrigado aí pro Nosso amigo aí Viajando e conhecendo com Frilder Santos E também aí Agradecer a parceria aí E a amizade aí Do QRA aí Malassombrado E a todos vocês aí Que chegaram aí no canal aí Galera Um grande Muito obrigado mesmo aí Do Pastel aí Se sintam à vontade aí no canal aí Pra interagir aí com a gente aí Com os outros amigos aí Beleza? Grande abraço aí Muito obrigado mesmo aí Deus abençoe a todos vocês Que tão chegando aí Tá bom? Qualquer coisa tamo aqui Junto e misturado aí Beleza? Abraço a todos aí E segue a vinheta aí Valeu galera! Galera Antes de acionar aí A vinheta aí Lembrando Essas imagens aí O crédito vai aí Pro Seu Jairo Positivo Seu Jairo mandou as imagens aí Eu achei bacana E tô fazendo esse vídeo aí Muita gente que não conhece aí Como é que faz Como é que não faz Como é que é aí Na época Que o bicho pega mesmo Aí o Seu Jairo Tinha esses vídeos aí E ele me mandou Então O crédito aí Vai pro Seu Jairo aí Positivo Valeu! Agora segue a vinheta Olha só Agora feio Tá vendo aqui Não tem como ver Eu aqui não vou abrir o vidro Pra você ver Porque tá muito frio E o vento tá Pessoa ventaria Meu Deus do céu Olha só Você não consegue ver Você só vê Ali tem um cachorro Tadinho O cachorro Como é que aguenta Esse frio Tá vendo ali O pretinho ali O cachorro Tem um cachorro de rua Esse daí Ó Enxergou ali Ó Do lado Ali Ó O atar Coitado O cachorro Dei Ele Tô aguentando Muito frio Eu nunca vi Neve nessa altura ainda Nunca vi Primeira vez na minha vida Olha Mais alto que o caminhão aqui Ó Se vocês puderem ver Aqui é mais alto Que o meu caminhão Isso é geral Quanto mais sobe O morro Mais neve tem Aqui é subindo As cordilheiras Do lado Ele é pinachado Olha só Que beleza Hoje é dia 11 de novembro Ao meio dia O tempo tá bonito Não tá nevando Só tá frio Muito frio A neve vem até perto Do asfalto Olha só a altura Do monte de neve Olha a plaquinha ali Olha A plaquinha Tá quase coberta De neve Estão vendo ali A plaquinha Lá tem mais uma placa Lá Pra vocês terem A ideia da altura Da neve Do tanto que tem neve Aqui ó Tem mais uma placa Ali ó Olha só Aqui tá quase coberta E ali na frente Já não aparece mais nada Olha só a altura Do barranco de neve Isso aqui é de neve Não é terra não Aqui é neve mesmo Frio Frio Mas tá gostoso hoje Dia bonito pra andar Olha só a altura Dos barrancos Tchau 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 Tchau